Na verdade, eu sempre fui meia de origem, né? Meia, meia dez, na verdade, só que a última temporada e meia, assim, eu me adaptei muito bem, jogando de extremo, jogando por fora, em alguns jogos por característica e por opção do treinador, que ele achava que eu poderia fazer o de falso nove, eu também fiz. Então, eu tô aqui pra ajudar, o que o Anderson achar que eu possa somar e ajudar o esporte, eu vou estar preparado pra isso. Tive a oportunidade pra Portugal, foi um plano de carreira legal pra mim e hoje tô podendo voltar aqui pro esporte pra poder ter essa oportunidade gigante. Tô muito feliz de estar aqui. Já tinham falado muito bem do esporte pra mim, das estruturas, mas me surpreendi ao chegar aqui. É tudo muito maneiro, muito legal e eu espero com essa estrutura, com as pessoas que tem aqui, que foi muito bem recebido também por todos, que seja um ano feliz e que o esporte consiga alcançar os objetivos e eu posso fazer parte disso. Sim, eu joguei contra o Alain e contra o Pego em Portugal, não tenho intimidade com eles, mas sei que são ótimos jogadores, pude jogar contra nas duas últimas temporadas que a gente passou por lá. Então, eu fico feliz de estar podendo encontrar eles aqui, espero poder conhecer o restante do elenco também. Então, estar voltando pra cá também me deixa feliz por isso, porque aqui eu me sinto adaptado. Então, eu espero poder dar o meu melhor aqui. É uma ansiedade grande, é uma ansiedade positiva, na verdade. Eu nunca joguei na ilha, então eu conheço o esporte há muito tempo e sei que é um clube gigante. É a maior oportunidade que eu estou tendo na minha carreira. Fico feliz de estar preparado, de ter me preparado pra poder estar aqui e ter ganho essa oportunidade de estar aqui com o elenco e estar podendo ajudar o esporte a tentar conseguir os objetivos, que é subir de divisão, que é ser campeão. Então, estou muito ansioso que eu posso estrear logo. Acho que a primeira comemoração do gol, se Deus quiser, eu vou na torcida, porque é uma coisa que eu quero sentir de perto.